Fala galera aqui é o Edu e hoje vou ensinar pra vocês como criar um mundo super plano com mais de 5 blocos Primeiro você clica em um jogador, criar novo mundo, coloca o modo de sobrevivência para criativo Clique em mais opções de mundo e clique em tipo de mundo, padrão e mood para super plano Clique em customizar, predefinições, aqui onde está village você apaga até no 1 Deixo o 1 aqui e aqui onde está o 2 você mude ele para 64 E clique em usar predefinições concluídos e vai criar um mundo super plano com 64 blocos de altura Quando vocês podem ver tem 66, mas é porque tem um bloco de grama e o bloco da bedrock lá embaixo Vou baixar lá, aqui no Y38 Vocês podem ver, vai cavando, 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 cavando Vou chegar lá no bedrock 9, 7, 5, 1, 3, 2, 1 E chegou a bedrock Então bedrock mais o bloco do matinho da 2 blocos mais 64, 66 As vezes pode acontecer, se você for muito longe daqui, o mundo pode estar normal Isso pode ocorrer também em algumas versões, eu não sei quais, porque eu não testei Mas pode ocorrer de um mundo estando normal Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, porque é muito fácil fazer isso Se você está com dúvida, adiciona no skip Edward Killer, normal E eu vou te ajudar, beleza? Falou! 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 Falou!